A paz do Senhor, queridos professores, como vocês estão, hein? Gente, estamos na lição 10. Olha só o título da nossa lição. Contando sobre o Papai do Céu. Pois é, e os objetivos da nossa lição são As atividades da aula de hoje deverão levar os alunos a Desejar ser usado por Deus para falar sobre o seu amor a outras pessoas E saber que Deus pode curar as doenças Gente, para a aula de hoje eu trouxe aquele conhecido corinho Não sei se vocês já conhecem, mas ele é bem facinho, tá certo? Se vocês procurarem a letra no YouTube, vocês vão encontrar Ele diz assim, ó Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão Agora vive em meu coração Pare É esse corinho, tá certo? Que eu tô trazendo aqui pra sugestão da aula de hoje Já que o objetivo da nossa aula é fazer com que Levar as suas crianças a desejarem ser usadas por Deus Para falar do amor de Deus Então, na história de hoje a gente vai ver sobre Aquela menina que levou a tão boa notícia, né? Pra Namã que ele podia ser curado Da sua lepra, né? E assim mesmo, as nossas crianças, elas podem fazer E na verdade, professor, elas já fazem Porque as nossas crianças, elas estão sendo semeadas, né? Então, cada aula que você está dando pra sua criança, professor Você está semeando a palavra de Deus no coração dela E uma vez que a palavra de Deus é semeada A coração da criança, ela não se esquece, mas não E é natural da criança, professor Compartilhar com as pessoas o que elas aprendem, sabia? É, as crianças são verdadeiros missionários Porque, primeiramente, elas não são covardes Elas falam, elas contam, tudo o que elas aprendem, é Então, professor, cada vez que você pensar, talvez, em desistir Lembre-se, o teu trabalho não está sem vão Vale a pena semear aos corações dos pequeninos Vale muito a pena você estar trabalhando para o reino, tá certo? A recompensa vira a do Senhor Então, professor, você pode trabalhar com sua criança Esse corinho, tá certo? Que estimula a criança a falar para outras pessoas Que Jesus Cristo a salvou E a salvou de quê? Você pode perguntar pra ela Jesus Cristo nos salvou de quê, hein, crianças? Ah, do pecado Do salário do pecado E qual era o salário do pecado? É a morte eterna E o que significa a morte eterna? É viver para sempre distante de Deus Ninguém quer, né? Quer não Pois é Então, ó, ele me salvou E como foi essa salvação? Como é que aconteceu? E aí você vai trabalhando com elas Ah, tia Jesus que morreu na cruz É E de quem era para ser aquela cruz? Pois é, era para ser da gente, né? Porque a gente que errou A gente que pecou Mas Jesus Cristo em nada errou Em nada pecou Mas mesmo assim Ele levou sobre ele Todo o nosso pecado Nos deu perdão E agora Ele vive em nosso coração E se tem alguém ainda Que não convidou Jesus Para morar no seu coração Você, professor Que vai ver, né? Que é os seus alunos Os visitantes Com este corinho Você também pode trabalhar Essa questão, tá certo? Quem, né? Que está ali Que veio, né? No dia da EBD Que já recebeu Jesus Como seu Salvador Quem não recebeu Então, professor É sempre bom E importante Que você esteja preparado Para evangelizar Para essa criança Sim Para falar do amor de Jesus Para falar para ela Que Fazer ela reconhecer Que ela é pecadora Que há um Deus Que a ama muito, muito, muito Que quer perdoá-la Que quer salvá-la E quer fazer morada Dentro dela Então, professor Deixa Deus te usar, tá certo? Para que você também seja Um canal de evangelismo Para cada criança Que aparecer na sua sala Tá bom? E trabalha esse corinho Com as suas crianças Para que elas cheguem em casa Louvando ao Senhor Tá certo? Então E outra, né? Não só louvando Mas Caso algum adulto Algum parente Algum pai Pergunte O que ela está entendendo Do que ela está cantando Ela vai simplesmente explicar O que ela aprendeu Com você, professor Tá certo? Então, olha Não apenas louvar Por louvar Mas louvar Fazendo com que a sua criança Entenda o que ela está Dizendo O que ela está louvando Tá certo? É bem importante isso também E, professor Para o versículo de hoje Eu trouxe aqui, olha Esse painelzinho Tá bom? E se encontra lá em Salmos 115 Versículo 3 Tá certo? É bem importante Que você Incentive os seus alunos A abrir a Bíblia Ajuda eles a Encontrar ali O livro de Salmos Já vai indicando O endereço Tá certo? Do versículo Olha O livro de Salmos Fica onde? No antigo Deixamento No novo testamento No antigo, né? Pois é Vamos lá E aí você fala As crianças repetem E você vai trabalhando O versículo também Com os seus alunos Tá bom? E o versículo de hoje Diz assim, olha só O nosso Deus Está no céu Ele faz tudo O que quer Glória a Jesus Então Você já pode perguntar Os seus alunos Gente, vocês acabaram De ler o versículo, né? E no versículo Está dizendo Onde é que Deus mora? Onde é que Deus mora? No céu Verdade Mas ele também Está presente Em todos os lugares Inclusive Em nosso coração Através do seu Espírito Santo Quando a gente O convida Para morar No nosso coração Tá certo? E no versículo Diz que Deus Ele faz tudo O que quer Porque ele é poderoso Sim, o Deus Que você serve Criança O Deus que nós servimos Ele tem poder Sobre todas as coisas Ele é o criador De todas as coisas Tá certo? Mas Nem sempre Deus faz tudo O que a gente pede Tá certo? Assim como O papai E a mamãe Nem sempre faz O que o filho Pede Tá certo? Mas Deus Ele sempre Vai fazer Para a gente O que é Melhor Tá bom? Então Faça com que A sua criança Entenda Que Às vezes Nós fazemos Muitas orações Mas nem sempre A forma que a gente Quer Acontece Porque Deus Ele sempre Tem a melhor forma Ele sempre tem O melhor jeito Tá certo? Mas Deus Ele sempre Responde Ele sempre Vem com a resposta Ainda que seja não Mas até o não De Deus É para o nosso bem Tá bom? E aí você faz Com que a sua criança Compreenda que Muitas vezes Ela recebe o não Da mamãe Mas é para o bem dela Muitas vezes A criança chega ali E pede para a mamãe Na hora do almoço Na hora do almoço Mãe me dá um chocolate Me dá um biscoito A mãe vai dizer Sim ou não? Não né? Pois é Porque a mãe sabe Que naquela hora É hora de almoçar Não é hora de comer biscoito Não é isso? Mesmo assim É com Deus Às vezes A resposta de Deus É não Mas é para o nosso bem Tá bom? Mas Deus Ele sempre nos responde Quando nós oramos Tá bom? E ele sempre vai fazer Do jeito que ele quer Porque O jeito dele É sempre o melhor jeito A vontade de Deus É sempre boa Perfeita E agradável Tá bom? Faça com que a sua criança Entenda isso E que ela aceite E descanse em Deus Tá certo? Através desse versículo aqui Trabalhe bem com sua criança Esse versículo Tá bom? E professor Para a aula de hoje Eu trouxe aqui Tá certo? Alguns entre aspas Palitoche Porque eu não usei palitoche Eu usei papel mesmo Para estar fazendo um suporte Tá certo? Eu É até uma dica Para quem não tem palito de churrasco Você pode pegar papel E dobrar em várias vezes Colar E fica Para você fazer o suporte Dos seus personagens Tá bom? E na história de hoje Está falando sobre Olha O grande comandante do exército Ali da Síria Pois é Ele era um homem Muito conhecido E também muito respeitado O seu exército Começou a ganhar Várias e várias guerras Deus Ele permitiu Que isso acontecesse Sabia? E além de tudo isso As terras que eles conquistavam As pessoas passavam A trabalhar Para o seu povo E dentre essas pessoas Que foram levadas Para trabalhar Para eles Estava uma menina Pois é E essa menininha Passou a trabalhar ali Né? Junto com a esposa De Namã Olha só Pois é Namã Só que tem uma coisinha Namã Apesar de ser Bem conhecido Bem famoso E bem respeitado Olha o rostinho dele Aí você pergunta A sua criança Como é que está O rosto de Namã Gente? Pois é O grande comandante Do exército Da Síria Ele tinha lepra É Olha só Como era a pele dele Cheia de manchinha Cheia de feridinha Meu Deus do céu Era muito complicado Mas Quando aquela menininha Soube disso Ela disse Para a sua senhora A esposa de Namã Minha senhora Ah Seria tão bom Se o meu senhor Namã Conhecesse o profeta Ah Com certeza Ele o curaria Pois é Aquela menina Super corajosa Ela contou Uma boa notícia Para a sua senhora Ela disse Que lá em Samaria Existia um profeta Que certamente Poderia trazer A cura Poderia curar Namã Da sua lepra E aquela senhora Foi correndo Contar para Namã 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 Você não sabe Aquela menina Que está trabalhando Agora aqui conosco Disse que tem Profeta lá em Samaria Que ele Certamente Pode trazer a cura Para a sua lepra Namã Vocês acham Que Namã Ficou como Minha gente Super feliz Já foi Pois é E ele foi Correndo Pediu autorização Ao rei Para poder ir lá Quando chegou lá Chegou Olha Lá Na casa Do profeta Eliseu Tá certo Quando chegou lá Na casa O profeta Eliseu Ele nem foi atendido Por Eliseu Tá certo Eliseu mandou um servo Atendê-lo E a ordem de Eliseu Foi para que O profeta Mergulhasse Sete vezes Quanto? Sim Sete vezes Bora fazer com as mãozinhas Sete vezes É importante Para a pessoa Que você faça isso também Com seus alunos Porque isso vai registrando Na mente deles também Tá certo E aí você vai contando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete 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 vezes Aonde? No Rio Jordão Essa foi a ordem Que o profeta Eliseu Mandou Que Naamã Fizesse Mas Naamã Ficou meio assim Ele Oxente Não tinha Outro rio Melhor não Que o Rio Jordão Pois é O Rio Jordão Não era lá Aquelas coisas E Naamã Não gostou muito não Só que aí O empregado Que estava junto dele E disse Ah meu senhor Se o profeta Pisse para o senhor Fazer algo mais difícil O senhor não faria? Então que custa Dar uns mergulhinhos Aqui no Rio Jordão? Ele pensou direitinho E resolveu Mergulhar Sete vezes Ali no Rio Jordão E aí olha Professor Você vai fazendo E contando com a sua sala Primeira vez Um Dois Três Nada aconteceu Quatro Nada aconteceu Cinco Nada aconteceu Seis Meu Deus Ainda nada aconteceu Será que na sétima Vai acontecer alguma coisa? Será que ele realmente Vai ficar curado? O que vocês acham Criança? Levanta aí Quem acha que ele vai ser curado Na sétima vez Quem acha que não? E aí você pode fazer isso Com seus alunos também Tá certo? Um Dois Três E sétimo Mergulho Tananã Meu Deus Ele foi curado Da sua lepra Olha o rostinho dele Como é que tá Feito de criança Mas ele foi curado Porque ele obedeceu Se fosse na quinta vez Eu não teria sido curado Na terceira vez Eu não teria sido curado Mas na sétima vez Ele foi curado Ele foi persistente E aí professor Você pode Levar a sua criança Trabalhar bastante A história Com a sua criança Aplicar na vida Da sua criança Essa história Linda e maravilhosa E fazê-la reconhecer Que ela também Pode ser Um instrumento de Deus Para outras pessoas Assim como aquela Menina Foi usada por Deus Para falar A Naman Que Deus O Deus de Israel Poderia curá-lo E ainda mais Ele não somente Foi curado Como a partir daquele dia Ele decidiu Servir ao Deus de Israel Aleluia E a grande O grande canal Disse tudo Foi através De uma menina Então assim como Aquela menina Anunciou essa Boa notícia Para Para Naman As crianças As suas crianças Também podem ser Instrumentos de Deus Para a vida De outras pessoas Elas podem falar De Jesus Para outras pessoas Do seu imenso amor É E sabe professor Eu trouxe aqui Uma forma Tá certo Uma dica De como as suas Crianças Podem Estar compartilhando Jesus com um amiguinho Também É possível Através de convite Convidando um coleguinha Para ir para a igreja Por que não? Então Eu trouxe aqui Esse exemplo Aqui de cartinha Onde você pode Estar produzindo Com o seu aluno E aqui você pode Fazer com que Seu aluno Pinte bem colorido Jesus te ama Tá bom? E Aqui está escrito assim Olha Vem comigo Para a escola bíblica Todo Tem lugares Que a escola bíblica É na sexta Tem lugares Que é no domingo Tem lugares Que é no sábado Na minha igreja É no sábado Tá certo? Então Todo sábado Tem o espaço Para colocar a hora Tem o espaço Para colocar o nome Da igreja E tem o espaço Para colocar o endereço Da igreja Tá bom? E Aqui A criança vai colocar O seu nome E o nome Para quem ela vai mandar Essa cartinha Olha que legal E embaixo A sua criança Pode desenhar Um desenho bem bonito Pode ser ela E o coleguinha Que ela vai entregar a carta Pode ser sobre a história De hoje Que ela aprendeu Tá bom? E é só cortar E dobrar Tá bom? Tem também Um selinho Com nome Convite especial Que eu esqueci De colocar aqui Para vocês verem Mas vai estar no PDF Tá bom? E aí você pode Fechar a cartinha Com esse selinho Que tem um nome Convite especial Ele é verdinho Vai ser bem legal E também vou disponibilizar Tudo isso aqui Em PDF E vai ter atividade Também Tá bom? É só você buscar Ali no PDF Que você vai encontrar A atividade de hoje Para que seus alunos Possam fazer Tá bom? Professor É isso Se você gostou Então comenta Curte aí Compartilha Para todo mundo Tá bom? Fica na paz Do Senhor Jesus E até a próxima Se Deus permitir Tchau Que o conhecimento É capaz de mudar A vida de quem lê A gente já sabe E que livro Você pode comprar Em qualquer livraria Mas nós Transformamos 100% do nosso lucro Em mudança de vidas Através da ação social Evangelismo E missões Ao adquirir Qualquer um De nossos produtos Seja presencial Ou à distância Você está investindo Em alguém Na próxima vez Que você for comprar Livros Ou artigos evangélicos Não vá em qualquer lugar Vá na livraria Arca Missionária Uma nova história Começa Quando você compra aqui Agora você pode Fazer a sua contribuição Através do Pix Uma operação rápida Segura E sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção PIX E em seguida Vá na opção Transferência Depois É só digitar A nossa chave PIX Que pode ser O nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arroba Eadalp.org.br Ou nosso celular 819 8883 2755 Verifique Se a contribuição É para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Com a Assembleia de Deus Em Abrelima Pernambuco Confirme a transferência E depois siga o procedimento Do seu banco Anote nossas chaves PIX Para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arroba Eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo Para o crescimento Da obra de Deus E 他 está deixando 21 23 25 0030 2 22 24 Obrigado.